A infabilidade pontifícia é para todos os católicos, a bússola que aponta o rumo certo, a estrela que ilumina as trevas do erro, o sol que indica a hora com exatidão e pontualidade. Na pessoa do Papa e só nela repousa o direito de ensinar aos fiéis a verdade, da mesma forma e com a mesma segurança com o qual Cristo instituiu os apóstolos. A tal ponto é infalível sua decisão acerca das questões de fé e moral, que mesmo se dela deferisse em toda a hierarquia eclesiástica com todos os teólogos e sábios do mundo, a única opinião válida seria pronunciada escáteda pelo vigário de Cristo. O grande São Bernardo, sob a infabilidade papal com sua eloquência ímpar, assim testemunhou. Quem sois vós? Sois o grande sacerdote, o pontífice romano. Sois o príncipe dos bispos, o herdeiro dos apóstolos. Sois aquele a quem foram dadas as chaves, quem foram confiadas as ovelhas. Outros, além de vós, são também porteiros do céu e pastores de rebanhos. Mas esse duplo título é em vós tanto mais glorioso quanto o recebestes como herança num sentido mais particular que todos os demais. Esses outros têm seus rebanhos. Somente vós tendes um só rebanho, formado não apenas pelas ovelhas, mas também pelos pastores. Sois o único pastor de todos.